Olha, isso aqui vai ficar lindo, essa florzinha, essa plantinha vai ficar perfeita, velho Hoje é o dia de tentar virar um jardineiro aqui no GTA 5 Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e depois você pode vir comigo para o vídeo E aí meus queridos sucessos, e sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje estamos aqui com o Jorge Jorge é nada mais nada menos que um pai de família que vive em uma casa simples, uma vida simples e uma casa bem bagunçada E é o seguinte, aqui é o quarto do Jorge, ali é o quarto do filho dele que por sinal está na escola Até porque é a hora de ir para a escola, são 7h25 da manhã, que hora você vai para a escola? Comenta aí É o seguinte guys, nesse momento nós iremos atrás de um novo emprego O Jorge, por causa da quarentena, etc, ele está desempregado e ele já botou aqui ó Coletão vai se vestir porque ele quer um novo emprego E ele quer uma coisa que ele trabalhou há anos atrás, que é ser um jardineiro Cuidar de quintal de casas grandes, cuidar de quintal de empresa Cuidar de pessoas de luxo, etc Ele vai lá e cuida da grama, das flores, etc Então mano, vamos lá agora pegar esse novo emprego Vamos numa central de empregos para ver se ele tem esse emprego disponível E daí nós iremos começar Bom, o carrozinho do Jorge já pode ver que é simples né Simples, isso aqui no Brasil é um carro top véi Lá fora é simples, mas ok Gostaria de fazer uma pergunta para vocês galera Quem é o pai, a mãe, o tio, tia, qualquer pessoa aí É jardineiro Comenta aí, ou você mesmo é jardineiro Comenta aí, eu quero saber Se quiser até contar histórias, seu pai tem, sua mãe tem, etc Coloca aí embaixo Bom guys, estou chegando aqui na Life Invader Que é um lugar onde a gente pode cozinhar trabalho, etc Então vamos lá aqui Meu Deus, acho que eu não vou mais cozinhar o trabalho Quebrei o negócio ali Bom, vamos lá pedir trabalho, já vou com colete, luva, calça Tudo certinho, igual um jardineiro mesmo Para mostrar serviço pessoal Está aqui o segurança do lugar né, obviamente Quem tem uma galera aplaudindo ali Eu já marquei o horário e tal, então eu já posso subir Eu tenho que falar com o pessoal lá em cima Para ver a disponibilidade O cara disse que era quase certeza que ele ia conseguir um emprego para mim Vamos ver O que está acontecendo aqui mano, está tendo uma festa no lugar Que doido, uma entrevista ali, show de bola Galera ali, está tendo uma reunião Aqui o cara quer falar comigo Jorge Ok, eu tenho muita voz do cara Jorge, que bom que você veio Então, eu consegui aqui um emprego para você De jardineiro Infelizmente ele não é um emprego muito fixo Você vai ter que fazer meio que frila Ou seja, você vai nas casas que te chamarem Mas ultimamente estou chamando bastante Então acredito que vai ter bastante serviço para você Você gostaria de aceitar o serviço? Boa galera, vou aceitar Ótimo então, muito obrigado Beleza galera Então agora somos oficialmente um jardineiro Ah, já tem até uma missãozinha aqui para a gente Calma Ah, primeiro a gente tem que pegar o nosso veículo Que fica aqui, ok E depois já tem um servicinho aqui perto da Eclipse Tower Show de bola mano Sério, muito macho Já começou bacana Já merece o like de vocês hein mano Isso aqui é coisa de doido, doido Ó, já são 8h17 da manhã É hora de trabalhar né Quem é normal Acorda cedinho Vai trabalhar Para ganhar dinheiro Essa é a vida de uma pessoa normal Se dorme até o meio dia Não é trabalhador Brincadeira galera Tem gente que trabalha à noite né Tem gente que trabalha à madrugada Depende Bom galera O quanto é o nosso primeiro trabalho O cara quer que a gente plante plantas Lá na frente do prédio Show de bola Pelo que eu saiba São 3 plantitas Eu vou ter que pegar aqui as plantas Vamos levar lá Que vai colocar no nosso carro Esse carro que é fornecido pelo próprio Ah, não é empresário né Eita não Não é para plantar aqui não Esse carro que é fornecido pelo próprio estabelecimento né Aí galera Consegui colocar Beleza Coloquei uma planta Se são 3 eu vou colocar o quanto Eu vou colocar 3 né Legal esse modzinho né Tudo perfeitinho Vai Coloca aqui a planta de novo Boa Já tem 2 Epa Jorge Epa Não, não Jorge Não é para cair não A galera vai achar que você está indo trabalhar bêbada Jorge Você tem que mostrar bom serviço no primeiro dia Jorge Já que você viu Jorge meio loucão né Vai Coloca aqui em cima Boa Boa guys Já temos 3 Vamos lá com o serviço da firma né Show de bola E olha que até que está o caminhãozinho da firma The Might Bush Eu não sei o que é isso aqui Mas ok Quanto será que a gente vai ganhar o nosso primeiro serviço Vai ser interessante Não sei quanto está de dinheiro trabalhar como jardineiro Opa Olha a galera que vende taco Que legal Eu poderia comprar um taco aqui ó Dá o Dominus ainda Dominus Pizza Tem Dominus Pizza na sociedade Boa guys Estamos chegando aqui Eu não posso deixar o veículo no meio da rua E também não posso deixar em cima da calçada Então eu vou deixar Eu vou ter que estacionar Não Eu vou deixar aqui velho Não é tão errado aqui É errado porque eu estou tampando o caminho Mas ninguém vai reclamar Ninguém vai passar por aqui Vai Vamos pegar aqui Como é que eu pego? Ah peguei Legal mano Aqui é só colocar as coisas Já estão prontas né velho Não tem muito o que fazer aqui Aqui vai ser mais fácil Vai Coloca a plantinha Ah não Tem que tirar do balde e plantar ela mesmo Será que ela vai crescer e ficar grandona velho? Hiper mega Hiper ultra linda Nossa que sonho São três plantinha brava no final Vamos lá então Terminando aqui bem na frente do Eclipse Tower hein galera Pessoal que conhece GTA e tal sabe que o Eclipse Tower é um lugar muito rico Onde tem pessoas riquíssimas Então ali é lugar que a gente está ganhando dinheiro hein velho Tomara que os caras paguem bem Um apartamento ali por exemplo custa 600 mil dólares Na vida real É na vida real não No Brasil 600 mil dólares são 2 milhões e 500 mil reais Então galera tem money aqui Quanto será que eles pagariam para um jardineiro? Boa não tem mais árvores Volte para o seu chefe Vamos lá falar com o meu chefe agora Será que ele vai me dar mais emprego agora? Tem que esperar chamado Quando alguém liga fala bem assim Ó tô precisando de jardineiro Eles vão lá e mandam a gente A gente trabalha meio de frila sabe não é A gente não é o jardineiro de uma casa Tipo lá todo dia de manhã eu vou em uma casa só Cuidado do jardim dela Não É aleatório Quem chamou eu vou lá Tipo iFood O cara chama pela comida O mano vai lá Veranda galera Cheguei aqui Show de bola Eu gostei desse caminata aqui velho Eu preferi comer o carro meio estranho ali Mas eu gostei dela Não é que não Jorge Vamos ver quanto Congratulations Você ganhou 10 mil dólares Ele foi tão feliz que ele bugou Não só pode pôr o chefe não Ai meu Deus Mano 10 mil dólares Meu nome é Carlos ali pelo que eu vi 10 mil dólares Que isso jefe Socorro Que pincel fichado é você Ah moleque Tu não sabe quem tá se mexendo não hein Ô jefe Tá se mexendo com o Carlos É o Carlos Jorge Bora lá hein Carlos Senta a porrada do seu chefe Tá doido Toma Jebe Calma vai vai Jebe Não isso aqui é direto Chama a polícia Polícia Tem homem me agredindo Polícia Eu vou trabalhar Chefe Eu vou pegar as plantinhas E vou trabalhar Já que você fica me agredindo Só sou o trabalhador do bem Sai Esse aqui é um chefe abusivo Chefe agressivo Sai chefe Toma Toma uma plantada na cabeça Nossa O cara fica me agredindo mesmo velho Não quero mais ser agredido não Socorro Viu que o trabalhador sofre mano Sai chefe Sai daqui Ó galera Eu não consigo pegar arma Eu tento pegar arma aqui no jogo ó Pra pegar arma você aperta Sabe E ele tá bloqueado Então o jardineiro não pode dar armado nesse jogo Que absurdo E se tiver um chefe tentando bater Como é que faz Sai ó Galera Nossa missãozinha Ei você perrou chefe Agora Nossa Agora morreu Coitado Larga 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 meu carro Larga Largou Galera Pelo que eu vi na missão O que a gente vai fazer agora É cortar a grama Ou seja Parar a grama De uma casa Uma casa chique moleque Então é hora de ganhar Money 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 Porque se é chique A galera tem dinheiro É inclusive aqui atrás Do Clipset Tower Rapaz Eu ganhei 10 mil dólares Pro meu primeiro trabalho É muita grana Dá 50 mil reais Imagina Ganhar 10 mil dólares por dia Tá Pega Esse jardineiro vai comprar Elô Santos desse jeito Tá Vou chegar aqui Gatinho Gatinho Cuidado Gatinho Gatinho sumiu A roda sugou Gatinho Tá O que eu tenho que fazer aqui Ah eu acho que tem que pegar o cortador Eu tenho que pegar a tesoura Não sei É isso que eu tenho que pegar Ah parece isso aqui Uma motosserra mano Aí meu Deus Mas ok Vamos lá Ó tem que cortar grama Vamos lá bonitinho Aqui É isso aí Show de bola Bom galera Eu perguntei pra vocês Se tem alguma história De jardineiro Coisa do tipo Ah meu pai era jardineiro Coisa do tipo Eu tenho a história de um amigo Olha que legal Olha que bonitinha essas coisas no chão Isso aqui tem que limpar Mas não me contrataram pra isso Eu tenho um amigo meu Que há uns 10 anos atrás Se não me engano Ele tava cortando A O arbolso dele sabe Aparando igual a gente tá fazendo aqui Só que com aquela tesoura E aquela tesoura você abre E ela fecha Você fecha E ela abre Não sei se já viram as tesouras de jardineiro E daí o amigo dele Pegou e falou Ô meu querido Deixa eu lá ver essa tesoura aí E ele falou Claro E daí o cara pegou Não conhecia tesoura e tal Ele foi passar tesoura E o dedo dele tava entre Entre tesoura né E o amigo dele foi pegar E ele foi abrir Sabe Vai abrir porque ele não imaginava que ia fechar Ele abriu E cortou o dedo desse meu amigo fora Hoje ele não tem esse dedo Obviamente Doideira né mano Essa não é uma história muito engraçada Mas ok véi Ó guys Eu achei essas plantinhas aqui no chão Eu acho que vou dar uma limpada Tirar isso aqui daqui Deixar bonitinho no lugar Vai que a gente ganha uma gorjeta Vamos lá então Começa aí ó Jorge Quer dizer Carlos Sei lá Spencer Show de bola mano Aqui ó O Jorge cansou de limpar Ai que isso Cachorro Pera aí eu sou amigo Cachorito eu sou amigo Cachorito Ai meu Deus do céu Eu não sabia de cachorro na carro Socorro 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 Ai meu Deus Pera Eu vou te guardar esse cachorro moleque Mano pera aí Eu sou amigo cachorro Vim aqui pra cuidar da casa pô O maluco cara tem um pitbull Por que que ele não me avisou Que tinha um pitbull véi Eu vou meter o pé daqui Ai Caramba Carlos Não é pra dar piscina não Carlos O pitbull tá atrás de você Socorro Ai foge 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 Uh Fugiu Meu Deus do céu Achou merda véi Ele vai dar a volta Pra ir atrás de mim cara Deixa eu guardar o motocelho aqui Que senão eu vou acabar cortando meu volante Vai guardei Boa Vamos meter o pé Cachorrinho Olha o cachorrinho ali ó Cachorrinho Que absurdo véi Quem é que deixa o cachorrozinho na casa também É E chama o jardineiro véi Isso daí é uma tentativa de homicídio Querem matar os jardineiros do Brasil Que absurdo Eu não gostei de ter sido mordido Eu quero uma gorjeta no mínimo Senão vai ser processado Vamos lá Cadê meu chefe Meu chefe sumiu Agora meu chefe sou eu véi Pronto Vem 10 mil dólares também véi Você é doido doido Bom agora é uma coisa bizarra Uma família precisa de ajuda pra cuidar da sua garagem Não perca tempo Isso daí é bizarro Olha o chefe Você ainda quer me bater mano Esse chefe tá com raiva de mim né véi Vou me intermedir assim Uma coisa que eu não mostrei pra vocês pessoal Essa caminhoneta Ela tem Turbo 3, 2, 1 Oh Oh chefe Desculpa Eu sou jardineiro Qualquer coisa eu li pra sua casa é de graça Valeu Eu tô mais pra jardineiro e isolador né Eu cuido do jardim da galera E também cuido da casa Opa A casa do Maicon Mano a casa do Maicon Isso aqui vai ser sensacional O que a gente tem que fazer véi Gosto legal né Clean the Ah Entendi A gente vai limpar isso aqui ó Tá vendo o jardim dele tá cheio dessas coisinhas Então a gente tem que limpar isso aqui Tem que tirar essas coisinhas véi Eu acho que tem que pegar um Não é aspirador que fala Eu acho que é aquele negócio que sai vento sabe Vamos lá então guys Vamos pegar aqui E eu acho que isso aqui ó Lift browner É isso aqui ó É um negócio que A galera usa aqui na frente também Aqui na frente de casa Eles pegam lá Fica assim ó E aí Olha o Maicon aqui mano Opa meu querido Seja bem vindo a minha casa Eu gostaria que você limpasse todo esse jardim E também ali atrás Onde é que tem a piscina Teve uma festinha ontem Sabe como é que é né Se você puder limpar lá também A nossa empregada não vai vir hoje Então se puder limpar lá Vai ser de grande ajuda Eu te pago uma gorjetinha Fechou mano Vamos aceitar o serviço Beleza mano Tá voltamos Que que top cara Vamos lá vamos começar isso aqui então Ó tem que aspirar Tem que jogar tudo aqui os ventinhos vai Joga o ventinho Joga o ventinho Olha ele voando Que top mano Caramba velho Muito bom esse mod Ó Mas eu vou jogar pra onde isso aqui Eu não tenho Tá vou jogar isso aqui Eu vou tirar debaixo da árvore E vou jogar no meio da casa Não dá né mano Ou eu tenho só tirado aqui do meio Será que o Maicon quer que a gente não limpe Sem que distribua essas coisinhas pela casa Vai isso Quase terminando aí mano Quase terminando vai Boa Quase terminando aqui as coisinhas Continua Deve ficar girando aqui velho Se girar dá certo Vai Não Joguei as coisinhas de volta Isso Terminei Boa Limpou tudo mano Cê é Ih Limpou tudo nada Tem mais aqui Cê é doido Doido Ó que top cara Sério guys Merece o like Ficou aí A sua inscrição Deixa o like No vídeo Se inscreve No canal Ativa o sininho E vem com o Scorpion Isso aqui parece que passaram cola Tô jogando o vento Bem na frente dele Bem em cima E não tá nem se mexendo de lugar Tá maluco irmão Vai 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 Cai fora Cai fora Só falta um mano Só um De tá preso com o super bonder Vai isso Tiramos Boa moleque E aí ganhei dinheiro Acho que foi isso né Ó Eita o Frank Ele colou aqui do nada mano What the fuck Que isso Que isso E aí parça Caraca velho O Frank ele veio aqui E sentou o socão em mim mano Caraca mano De manhã acordei Tá dane-se Vamos fingir que nada aconteceu Vou guardar minha ferramenta aqui E eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui uma árvore E eu vou dar de gorjeta aí pro 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 Michael sabe Pra deixar o nosso serviço bem bonitinho Eu vou colocar uma árvore Bem aqui na casa dele De graça Não vou nem cobrar Vou colocar uma árvorezinha aqui Show E aí ele Vai que ele me pague uma gorjeta Por causa disso né Beleza Ó qualquer árvore Show guys Vamos lá Ele pediu pra eu limpar lá atrás também Então vamos lá limpar atrás E aí galerinha do mal Tranquilo Tá assistindo uma TV O que eles tão assistindo aqui Sei lá Ai Não Não Ninguém estupa Senhora Senhora corre Meu Deus do céu Que doido Desculpa senhora Senhora Sai daí senhora Sai daí Ai meu Deus do céu Que eu fiz Ai meu Deus do céu Que eu fiz Senhor Michael Desculpa Eu transformei suas visitas em churrasco Capicentral Gostaria de chamar o bombeiro aí pra gente Que positivo Mano Que doideira Eita Por que duas meses nunca ali Bom guys Vamos tentar limpar aqui o lugar então O Michael pediu pra gente dar uma cuidada no lugar Que o lugar parece Tá bem intenso né mano Fizeram uma festinha e tal Será que tem alguma coisa aqui em cima Pra gente limpar Eu vou limpar a parte de trás Que era a parte da festinha A gente tá fazendo um adicional né Já que a empregada dele não veio e tal E ele precisa que a casa fique limpa Eita pega Por que tem um helicóptero da polícia aqui Que doideira Ó tem um maluco vendendo um hot dog ali também Que foi aleatório Tá eu posso descer pela escada né Eu vim aqui à toa Não tinha nada Ou eu posso descer Do jeito do Scorpion Quebrou o joelho coitado Nossa senhora Michael desculpe por transformar suas visitas em churrasquinho Meu querido Ai mano tá Olha o estado disso guys Caraca Olha essa bagunça Comida no chão Garrafa aqui Meu pai amado mano Não tem que limpar isso aqui velho Olha isso tudo caindo no chão e tal Mano eu vou limpar tudo isso aqui Vou tirar tudo isso aqui daqui E vou deixar no lugar só Olha que doideira mano Caraca Tá galera Vamos começar o trabalho aqui Que se não vai demorar muito Eu vou ajudar o Michael Já a remover essas coisas da casa dele Vamos lá galera A comida e tal Eu vou ter que catar E infelizmente jogar no lixo O Scorpion é contra jogar coisas no lixo Mas vai fazer o que né Tem que jogar a comida aqui no lixo e tal Porque é o que o Michael pediu Tem que tirar essas plantinhas aqui também Ó eu vou recolher elas Vou recolher também essa sujeira e tal da casa Tirar coisa por coisa Ó aqui guys Até pizza no chão Tudo errado mano Vai remove aqui também Boa guys Tirei bastante coisa já Rapidinho pra tirar Você clica aqui e já tira Agora tem o prato de comida e tal Tem essas florzinhas Que tão me atrapalhando Eu vou lá pegar o meu negócio Meu negócio de vento Aquele outro ali Eu acho que acabou a bateria Sei lá Não tá funcionando Vou lá pegar meu negócio de vento E tirar aquelas plantinhas dali Ai caí Meu Deus Jorge é todo bobo né Cai por qualquer coisa Coitado Tô chegando Vamos lá Aqui ó Tirando as plantinhas tudo Vamos deixar tudo no cantinho Depois o empregado dele tira Ele quer só uma ajuda saca Ele não quer que eu arrume tudo Ele quer uma ajudinha Ô isso aqui funciona mesmo mano Olha isso Vamos vento até a porta e tudo Bora então Sai sujeira Adeus Cheirinho de suor Meu Dino cantava isso aqui pra mim Véi Quando eu era criança Olha que top Vai vai tira tudo Tira tudo Vamos lá pessoal Eu tenho que limpar vocês também Tá Calma senhora Não precisa falar Dendo alguma coisa Tá tudo bem minha senhora Vamos lá Fazer um bom trabalho Michael Tá topzera mano Agora na real Eu vou recolher tudo Eu vou recolher tudo Vou ajudar o Michael a tirar tudo isso aqui Vamos lá Agora eu vou começar a trabalhar de verdade Eu quero uma gorda gorjeta Bom guys Depois de um tempo A gente terminou Já são 8 da noite Mas olha que limpo que tá A gente tirou tudo Até as portas Obrigado meu jovem Com certeza Eu vou te dar uma gorda gorjeta E sempre que eu precisar Eu vou chamar você Muito obrigado É nóis Michael Bom mano Foi sensacional Mais um trabalho concluído Nossa Aqui ficou bonito hein guys Olha só Tudo removido Menos as pessoas ali O Michael nem suportou Ele disse que ele não gostava Daquelas pessoas Olha o tamanho da limusine Que top Bom vamos lá então guys Vamos voltar lá Pegar a nossa grana E já era Beleza Tô chegando aqui Vamos pegar aqui Vamos ver a graninha Aê Seu boss morreu Procure outro trabalho O meu chefe morreu E ele ficou com o meu dinheiro Ele levou pro caixão Bom galera É o seguinte Já Ó a gente virou o Michael Então A gente comeu o Jorge Coitado Ele foi muito engolido Lembre do seguinte A galera sempre valoriza E olha de inspiração Quem tá no topo Mas tem que lembrar Que pra você tá no topo Tem a galera que faz a base Sem eles O topo não existe Então valorize todas as profissões Jardineiro Lixeiro Médico Médico tá em cima também Mas o que eu quis dizer É que valorize todas as profissões E se tem alguém aí Da família que é Lixeiro Jardineiro Empregada Zelador Qualquer coisa Saiba que eles são heróis Porque como eu disse O mundo funciona Pra você tá lá no topo Você precisa da galera Tá construindo a base Porque sem a base Você não faz nada Então é isso galera Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta o que vocês acharam do vídeo Ficando por aqui Falou Eu fui E tchau